Esse jogo tava nem do meme aí, velho. Cês tem que decidir aí o que cês querem da vida aí. Vamos surpreender os caras agora, eu confio no Birietz, velho. Ô, eu tô jogando contra um Zed, ele fecha a Dractar, ele já dá e cai em alguém, pelo menos. O Chaco tem que fechar a Dractar, Last Whisper, Iomui, torcer pros caras não build a Tab. O Chaco é assassino contra quem? Nami. Só mata Nami. Relaxou, tá abalando. E a Yozika também vem forte aí, velho. Agora cês tem que decidir se cês vão querer arriscar num 2v2 top, que eu tô muito confiante, embora a gente não tenha treinado nessa série, né? Quando ele vai falar do meu Chaco. As partidas tão muito disputadas, né? Tá disputado, tá disputado. Ok, eu não queria falar muito, só queria agradecer para as duas partes do show, os caras do Brasil, os caras da Argentina. Queria falar que tenha uma boa partida agora, porque se eu perder, eu não quero falar nada depois do jogo. Vocês sabem disso. Penta poder chupar meu pau, para de campar, moto. Fica da puta, para. Mano, que engraçado. Fica aí, mano. 2x2, hein, rapaziada. Vamos buscar os 3 pontos. Tabu, eu quero ver você dando cal, hein? Sinceramente, não banhe Fiora, velho. Eu tô de brown, não tem porquê. Não é tu que tá jogando contra a Fiora aqui, meu top? É o banheiro. Deixa aí, Dani, velho. Que é tão chocado, ó. O MD5 tá pesando, o último jogo da série tá pesando. Não banhe no nada. Acabou, banhe no Silas. Acabou, apô. Tá, deixa eu pensar aqui, um herói. O Silas vem forte nessa série. Eita, banheiro. O Silas vem forte. O meu tempo é esse. Eu vou ser bem honesto. Não tô afim de jogar esse jogo aqui, não, velho. Eu vou dar um mal fight. E calma aí. Foda-se, velho. Me, ele lançou a Diana. Nossa, a pop era muito boa. Ele não sabe jogar de pop, mano. Que pop, né? O que é que joga de pop, Saci? Buscar os 3 pontos aí, graças a Deus. Acabou. Seu pu... Cuidado com o gank da Elise no top, mano. Não faz troca absurda no top. O cara vai te matar. Ele vai te chancar 50 mil vezes. Você vai ficar 0 barra 20 se você ficar trocando com ele. É... Mid é free kill depois do 6. O Pipe tá muito tenso. O cara falou aqui. Que isso? Eu tô relaxado, velho. Que isso? Relaxou, Pipe. Vai ganhar, velho. Fica até o piso. Poxa, já tão zicando o game aí. Já tão falando a proibida, velho. A gente nunca perdeu alguém no competitivo. Nenhum, nenhum. Meu medo é a primeira vez, né? Primeira vez, mano. Não vai ser hoje. Hoje não vai ser a primeira vez. Eu nunca perdi uma série internacional. A gente não invade, não? Faz um teaserzinho no top ali, de repente? Tá, vou fazer full clear pro bot side, tá, rapaziada? Joga pianinho aí. Se tiver chance de gank mid, é o bot. Yetão, você dá ruim pra mim ou é ruim nessa matchup? Lixe. Vai mudar o quê? Por que você pergunta matchup? Matchup do top é... É, por educação. Mas vambora, é isso. É, eu tô indo roubar Django dela. A Elise tá galinha. Só pra cá, só pra cá. Pode fazer, pode fazer, pode fazer o grupo. É, Elise bot. Hum, foi eu. Velcro foi base. Nada aí, hein. Flash da Kaisa, tá? Ó, todo mundo chase. Flash da Kaisa, tá? Ô, Yetão. A gente fecha ele aqui, hein. 13 segundos. Caralho, hein, mano. Deixa ele passar. Aí, vai, 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 pode ir. Tá sem flash, cara. Tá sem flash, tá sem flash. Estunei? Eu acho que ele está mid, gente. Eu vou ficar aqui. Mataram, tá? Mataram, mataram. Vai, caralho. Birival, porra. Ô, Yetão, você consegue solar o blue? Consigo, mas eu peco uma ave, tá ligado? Acabou, você não acha que dá pra flechar na Kaisa? Tá, ela tá sem flash. A gente pode fazer esse drag. A gente pode fazer esse bicho. É, vou estacar uma ave, vou estacar uma ave. Eu tô achando que ele está com o outside, viu, mano? Eu tenho pressão aqui, velho. Eu quase não ia pegar a blue. Ele não sabia onde o Pimp está por causa do blue. Pode ficar a minha, mano. Pode ficar a minha pra dar pressão. Vai lá, vai lá, Pimp. Ah, Elise está aqui, né? Eu vou junto, eu vou junto. Eu vou junto, eu vou junto. Fábio, Fábio, Fábio. Só vem, só vem. Tá subindo, tá subindo. Tá, acabou. É, nossa. Pode voltar, pode voltar. Se ele estiver aqui, a gente curta ela. Ah, não consigo matar. Tá aqui não, mano. Ah, Elise está ali embaixo. Tá sem cooldown, viu, mano? Flash. E você não consegue dar TP aqui e a gente levar? Cinco segundos, cinco segundos eu consigo. Quatro. Sai, 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 Ed. Sai, Ed. Eu tenho TP, se precisar. Eu posso fletchar na Elise, hein? Dá pra virar no Atrox, eu acho. Não, não, não. Só sai, só sai. Eu vou. Oh, safe. Vou botar no mid. Tô indo no mid. Vira nesse cara, vira nesse cara, vira nesse cara. O Atrox está aqui, o Kais está aqui. A gente leva a torre aqui, Yeton. Oh, eu posso fletchar nele, viu? Oh, vamos, vamos, vamos. Nossa senhora, rapaz. Eu tenho um tenaz. Tem ulti, Velcro, mas eu me curo. Relaxa. Nice, nice. A gente pega a torre, viu, Yeton? Os caras viram o Fua aqui. Vou pro buraco. Já vou puxando pra ter dois. Ih, tem uma Elise aqui, tem uma Elise aqui. Tem uma Elise aqui. Só ela, só ela. Não tem flash, não tem flash. Ela está ali. Agora ele pode fletchar em mim, tá? Está aqui pra baixo. Eu tenho ult. Esse pack, ele dá a cara pra pegar a visão aqui, ó. Olha, essa aí está a minha. O Atrox tem TP já. Oh, Alistar, Alistar. Está sem ulti, está sem ulti. A gente mata. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. A gente luta isso. Eu tenho, eu tenho, eu tenho os dois. Atrox, Atrox. Boa, boa, boa. Dale, boa. Preg em 15. Oh, o que 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 tem? Tem que, tem que, tem que. Não, não tem. Tô, 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 tô. Relaxa, a gente pega ele. Vai ter que relaxar. Peguei. Feliz, Elise. Feliz. Nossa. Eu tenho os Onias. Usei alguém, alguém? Eu não tô aí. Olha o Over. Sai, 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 sai. O Over, hein, mano? Matou, pelo menos. Faz a frontline, faz a frontline. Isso. Sai, sai, sai. Iatão leva a T2, Iatão leva a T2. Caraca, o Iatão já tá tipo... Nossa, o Iatão tá ali, mano. Ah, tá um drag. Eu tenho smite em 4 só. Tem dois da nossa aqui no top. Você vem, você vem? Tô pegando a raid dele. Não vai fazer essa cleanse não. Oh, dá pra matar, na real. Ele vazou, ele vazou. Tá, não vou usar o Aralto, porra. Não vou usar o Aralto, não? Não, tô aqui. Eu tô longe. Por que não? A Kaiça tá bot, mano. Eu tô aqui. Eu posso ultar ele. Aqui, eles, eles, eles. Ó, eles atrás de vocês. Dá nada, dá nada, dá nada. O Aralto bateu lá, tá? Ó, pegou. Tá morta. Continua, continua. Eu tô aqui, tá? Continua, continua. Eu tenho o Flash pro Vel'Koz, viu? Eu tenho o Flash pro Vel'Koz. Você tem ult? Não. Tá. Vai, vai, vai. O Atrox só no top. Tá, sai, sai, sai. Eu tenho ult. Tem ult aí, né? Relaxa, relaxa. Ó, o Vel'Koz. A Kaiça, a Kaiça, a Kaiça, a Kaiça, a Kaiça, a Kaiça. Ó, o Vel'Koz, o Vel'Koz assim. Ah, não conseguiu, né? Ó, vamos bater na torre do mid ali, ó. Não, 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 não. Eu preciso de você aqui, Pim. Tá bom, tá bom? Não. Vem pra cá, vem pra cá. Dá TPS, dá TPS. Não, 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 não. Vem de baixo, não. Vem, 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 vem. Pode ir. Ó, Atrox, 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 Atrox. Atrox primeiro. Eu vou estar no Scaries. Eu vou estar no Scaries. Faz. Boa. Drag. Deu solo, solo, solo. Vingage não foi tão bom, não, mano. Eu acho que é torre, é torre aqui. Torre isso aqui. Fica mid, Atz. Puxa mid, não vai top. Eu quase vai... Oh, pode, pode. Não, não, não. Não faz não. Safe, tá safe, relaxante. Ó, cuidado com o flash do L-Star. Cuidado com o flash do L-Star. Cuidado com o flash do L-Star. Pelo amor de Deus, velho. É só o meu. Eu tenho flash aqui, mano. Porra, eu tô pensando em paz. Melhor ficar com a lane mais longe, velho. Só o top, não dá. O top, o mid vai estar puxando. Não dá, o Sassi não pode. Não dá, não dá. Puxa mid, puxa mid. O Velcoste tem clean-se? É, tem clean-se, tem clean-se. Se o Velcoste continuar bot, é engage mid, tá? Vai barão, pô. Vou levar bot. O bot caiu. Vou tirar esse. Ah, o I-S-A-B. Tô no flank nele, tô no flank nele. Já tô aí, não tô aí. Não, vocês ganham. Já não tô nem me. Meio, caralho. Peguei a... Ah, ganharam, ganharam. Tá safe. Velcoste, eu tô. Vem aí, bot. A gente pode virar barão, 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 barão. Vai barão, vai barão. Tem TP, Yoda. Não precisa de você matar dano. Tenho, mas eu vou matar o Atrox, né? Tá, zão em vocês, zão em vocês. Eu acho que a gente tem DPS. A gente tem DPS, sim. A gente tem DPS. Tá, 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 tá. A Elise não tá lá, não, viu? Tá assim, tá assim. Tá ali. A Elise tá com muito HD, sem flash, não tem o que fazer. Tá seguido. Sai de perto. Termina o barão, termina o barão, termina o barão. Ignora e faz. Mata ele depois. Pode matar ele depois. Sai, mata ele sai, pô. Osco é BR, velho, confirmado. Boa, ó, eu tenho flash agora. Agora é a hora que o Yoda zica, mas se ele não zicar, a gente tá bem no game. E eu não falei quem enxerga, eu só falei como o Brasil. É, safe, safe. Tudo aí, tudo em você, tudo em você, tudo em você. Alguém tem trinquecer azul pra cá? Olha, tem que fechar. Ó, o Velkos tá sem clins, rapaziada. Eu tenho 8 em 50. Vamos levar a mídia, vamos levar a mídia. Ó, o Velkos, eu vou dar... Peguei. Eu posso fechar. Só ele ali. Pegou. Luta, luta. Joguei aqui os dois. Ficou, ficou, ficou. Boa, boa, a gente ganha, a gente ganha, a gente ganha. A Trox sem flash. E sem ult também. Mate, mate, mate. Tire, porra, é Brasil, caralho. Fiquei mó trinquecer, nem dei risada mais, velho. Ficou boa, relaxou agora. Nice, velho, é isso, mano. Pelo amor de Deus, respeita os BR, confio, velho. Nice, é Brasil, caralho. Vamos dar vai-liz pra comemorar, vai, é Brasil. Caralho, foi mesmo. Ih, morri. Vá, pô. Vai lá. É mano, não sobe pro YouTube aí, rapaziada. É nóis. Primeiro jogo que eu tive que jogar, né, cara? O Velkos não vai querer ter essa, eu convenço ele, velho. Foi bom, foi bom. O Brasil leva pra casa essa vitória, honrando aí internacionalmente, certo? Obrigado a todos aí, eu quero agradecer aí, primeiramente, o meu time. Primeiramente aí, Pim Pimenta, que aceitou o desafio. Bot Lane aí mais trouxada, mais trouxada de todos aí. Bot Lane, chassi. E ele, né, mano? Que foi crucificado e subestimado aí, mano, por tudo e por todos. Na hora que até a karma top do Jux era melhor. E aí, no último jogo, chamou a resposta de Diana. ZT, obrigado a todos aí, mano. ZT veio forte. ZT, ZT. ZT, mano, ZT. Lembrando, lembrando que foi tudo sem roteiro, a gente não é ator. É, é isso aí, rapaziada. Valeu todo mundo aí, rapaziada. Três vezes sem jogar top agora. É isso aí, rapaziada. Valeu todo mundo que acompanhou a live. Por hoje é só, voltamos amanhã. De tarde já deve estar online aí, depois do almoço. Quem estiver precisando de um mouse, teclado, exclamação, cupom, vai lá na Redragon, compra o meu cupom. Eu vou parar por aqui, já vou mandar o vódio pro editor. Quem perdeu, já corre lá no YouTube, que amanhã... Vou botar ele pra trabalhar, já. Obrigado aí aos nossos irmãos aí também que jogou. É isso, rapaziada. Todo mundo que deu o chub. Amanhã a gente bate a meta aí. Faltam cem subs pra gente pegar 2k. Satisfação. Infelizmente o Shaquinho não deu.